Galerinha, hoje a gente vai fazer uma batalha de grama versus fogo versus água E eu quero que vocês comentem qual é o elemento favorito de vocês, beleza? Eu gosto muito dos pokémons de fogo, e vocês? Eu também Você também? Eu gosto muito dos pokémons de fogo Todo mundo gosta de fogo, né? Então deixa o like aí, galerinha Se inscreve no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, beleza? Que é muito importante, né? Quantos likes, Chapoial? Vamos ver a meta do Chapoial pra hoje Um bilhão Um bilhão de likes? Em um milésimo Teu pé de like Olha o tamanho dele que ele tá, Rufi Parece a cabeça dele Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho E agora, fiquem com o vídeo Fala, rapaziada, beleza? O Alfinha aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, galerinha, a gente vai fazer uma batalha entre elementos que vocês deixaram aqui nos comentários E quando é a sugestão deles, o que ele tem que fazer? Deixa o like! Deixa o like e podem comentar a sugestão aqui que a gente sempre lê os comentários Beleza, galerinha? Mas hoje a gente vai fazer uma batalha Fogo versus água versus grama Ai, sabe o que vai ser complicado, gente? O quê? Porque, por exemplo, o fogo ganha da grama, não ganha? Aham Mas a grama ganha da água E a água ganha do fogo Então vai ser um negócio meio, tipo, sei lá, bugante, tá ligado? Porque, querendo ou não, os elementos principais são esses, eu acho, não são? É verdade E se tiver muito like, a gente pode fazer, sei lá, um fada versus dark versus psico, tá ligado? Imagina que louco Versus dragão É, dragão Dragão é Mas vamos lá, gente Aqui a gente vai sortear quem vai ser o primeiro a escolher Vamos lá É, vai ser o primeiro Xara sim Ai, ele é o primeiro É, eu disse É, eu disse Sorteia o elemento Sorteia o elemento Grama Grama Agora vamos ver o que é o próximo A sorteia É óbvio que é o Trevor, não sou eu, né? Bicho Vai lá, Trevinho Cadê? Cadê? Aqui, Trevinho, você vai aqui no elemento Sorteia o seu elemento Tá, beleza Fogo Então, eu, óbvio, sou o água, né? Vem os corações lendários Beleza Ok, Hashrion Não tinha vindo Virizion? Não é meu Virizion, mas corações lendários Tá bom, vou deixar de... Sério Beleza Ele sortiu pra mim, mas eu vou deixar ali, vai Agora é minha vez Cadê? Cadê? O quê? Cadê, mas... Não tá vindo, olha lá Não sei se eu vi que tá acontecendo Não fez nada Não tava... Pera Sei lá Tá Vou colocar em outro Meu Deus, o que tá acontecendo? Vamos lá Ah, agora foi Vamos ver... Suicune Tá, tá Suicune Suicune Não tava funcionando É, não tava funcionando simplesmente O negócio tá vazio aqui É, não sei onde foi parar Beleza, então O meu Pokémon é o Suicune Qual que é o seu Trevinho? Meu Hashrion E o do Charal O Celebi O Celebi Então agora, gente A gente vai fazer o seguinte Por exemplo Eu vou ficar aqui E vocês vão lá Escrever só Pokémon de água E entre eles um lendário Beleza? Beleza, então Então... Mas tem que ser água Tipo, água normal Ou lendário de água? Tem que ser lendário de água Eu só posso usar elemento água Você só pode Ah, beleza E o lendário Um lendário aleatório mesmo Não, lendário de água Só água Ah, mas outros São um Pokémon normal de água? Tudo é água, Trevinho Eu posso só água Você só pode fogo Não, não, não Isso eu sei Não, isso eu entendi Eu tô perguntando o seguinte Se eu colocar ali atrás Um Pokémon Tem que colocar dois Pokémon normal de água E um lendário de água Sim Ah, então não Beleza Sim, sim, sim Então tá Quem vai ser o primeiro a escolher? Eu já tinha colocado Ah, beleza Então eu vou ser o primeiro Então, ai, meu Deus Então eu vou botar também ali Ou eu fico aqui? Sim, sim Vocês fiquem ali com o Xará, tá ligado? Vocês podem combinar ali O que vocês querem colocar Eu não posso olhar Ai, meu Deus Eu não gosto desse treino Porque eu sempre pego os horríveis Nesse daqui, mano Vamos ver Medo 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 Muito medo Beleza Último Vão ser um time de três Beleza? Sim É Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pronto Tá Eu quero A cor Vermelha Vamos ver Que Pokémon que eu vou pegar Por favor Um Pokémon Ball Um Pokémon Ball Uhul Cai monstro Olha Aqui foi o Xará que escolheu Foi o Xará que escolheu? Vamos ver Não, esse aqui Esse eu escolhi também E o do meio também Blastose Vamos ver isso daqui O que é Hydra? Não sei Não é Sidra Tá Quem que vai ser o outro a escolher agora? Eu Você Eu você Vai Você é fogo, né Trevinho? É Vai lá, Xará Vai lá Ajuda aí o ovinho Vai Tá Aqui Qual que você vai pôr aí? Deixa eu pôr Deixa eu ver Olha que eu consigo Entender com as reações Então cuidado com as reações Tá Tá Trevinho Qual cor você quer? Eu quero Azul Hum, legal Pegou um Pokémon legal Porque foi o Chororó que escolheu Beleza Tá legal, tá legal, tá legal Agora a gente vai fazer pro Chororó Mô, iô, iô Água Água não é, é planta? É, planta Hum, eu sei um Pokémon lendário de planta Hum, também Você vai pôr lendário? Vou, porque tipo Não tem tanta coisa legal de planta Tipo lendário assim Ô, louco Qual que você vai pôr? Deixa eu ver o que você fez ali Beleza Vou pôr aqui um Hum, aqui Nossa, escreve tudo errado Eu acho, mas beleza Bora lá, Chororó Como você quer? Eu escolho verde Eu verde? Eu verde Virizio 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 Todo mundo na primeira rodada Pegou lendário, hein Beleza Verdade, tem razão Agora é a minha segunda rodada Ai, vai ser três rodadas Vem, Chororó Vem, vem Vamos escolher Vamos Vão ser três rodadas, né Ai, meu Deus Que medo Tá Que medo Hum Hum Muito medo Muito medo Ai, tu sabe o que eu tô com medo, gente? Porque, por exemplo, cada um vai se calterar, velho Vai ser muito difícil isso Juro Vai, só que, por exemplo Deixa eu ver, Fê, deixa eu ver Vai Eu quero a cor azul Azul? Aham, vamos ver qual que eu peguei Sortudo Ai, que legal Amei, gente Muito obrigado Eu amei Muito obrigado Vamos ver as outras Blastoise Nossa, os caras tão colocando Blastoise É Porque eu não penso muito Um pouco de água Agora é minha vez? Agora é a vez do Trevor? É, minha vez Ah, não Pauca, pera Que eu peguei errado Peguei É o Moltres O Trevor é fogo? É, o Trevor é fogo Eu tô colocando outro aqui pra ele É o Mr. Mime Quê? Não Coloca o Mr. Mime Pode ser esse daqui O Mime Jr Só se eu deixar eu colocar Ataque de fogo no Mr. Mime Ataque de fogo no Mr. Mime Aí pode deixar, tá ligado? Eu, cara Não se preocupe Eu boto um Flame Tower No Mr. Mime Tá ligado? Um Lava Plume Deixa eu pensar Caraca, tá difícil Um Pokémon de fogo Ah, tá, já sei Aí o ataque Zé Psíquico No Mr. Mime Vai, Trevin Não, mas sabia? O Mr. Mime com TM é bom É mesmo, é mesmo Qual coisa, você quer? Eu quero o verde Verde? Hum, eu gosto muito desse Pokémon Ai, canai, né? Minha vez, minha vez Você não gosta dele, Trevinho? Pauca, né? Uf Agora você vai ver Mas eu coloquei os Pokémon Vai falar Vai ser o Chororá Ah, é o Chororá Eu vou colocar um lendário Pus aqui, Trevinho Deixa eu ver Mano, eu tô pensando Pera, vai Vou copiar o Pera, o que você vai pôr? Aí Pera, 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 pera Vai Vamos pôr aqui, legal O que você quebrou ali? Não, que eu vou fazer um negócio Pera E aqui o outro Beleza Qual você quer, Celoró? Eu quero... Quais? Qual? Qual? Vem Ai, eu ia trocar Mas ele pegou o Xaymin É um lendário, é um mítico, na verdade É um Xayá É um Xopaió Porque ele é bem Xocóris É Tá, então agora é minha última rodada Ai, meu Deus Que bonitinho É minha última rodada Medo 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 Opa 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 Na espiar Eu não tô espiando Tô olhando pra baixo só Não se preocupe Tá, pronto Já tem uns três aí? Já Eu quero a verde Verde vai lá Vamos ver o que eu consegui Com certeza é um Pokémon super bom Né? Super Outro Suicune? É Ah, tudo bem Quanto Suicune você tem? Eu tenho dois Porque o meu primeiro Pokémon era o Suicune, tá ligado? Ah, pior, é verdade, né? Agora que eu lembrei Clóis Mas não tem muito também, né? Tipo, lendário Mas vê, tinha um Tapulele Que era uma coisa Ah, nossa Eu nem ia lembrar o Tapulele Tá, eu vou pôr um legal pro treino Sou eu agora? É São quatro Pokémons? São quatro, beleza Nossa, esse daqui é legal, hein? Xodoro Tá, vou pôr isso daqui Tá, Trevinho Qual você quer? Eu quero o verde Verde? Ah, você pegou um Pokémon Que eu gosto muito Eu também, legal Mas olha o que eu tinha colocado pra você, Trevinho Pode te ajudar Deixa eu ver Ia ser de bom, hein? Né? Ia ter água, né? Eu vou colocar a boca Agora eu Vai, Trevinho Você coloca agora Que eu só tenho uma plaquinha Vai Tá, vamos lá Eu vou colocar Tá Esse é da hora Não tem esse Também não sabe escrever Vários Pokémons Vai, coloca um segundo Tá, mas você vai colocar aí Vamos ver o que você é por aí Deixa eu ver Não, pera aí Vai, coloca no outro Antes Vai Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Tá Ah, mano Eu não sei Uns Pokémon legal de planta, velho Daquele aqui que eu coloco Eu acho Acho que eu sei um Vai Foi? Foi Aqui Pode ir, Charará Só a última rodada Qual cor você quer? Ah, é Vende, vende, vende Vende? Ó, o que você pegou Seu pai, ó Você tinha um tapo bolho Pra pegar aqui Você queria um tapo bolho Ele queria Mas tá, gente Agora Chega a hora Que acho que todo mundo Quer ver, né Porque um vai ter vantagem Sobre o outro Que vai ter vantagem Sobre o outro Que vai ter vantagem Sobre o outro Meu Deus Vai ser complicado Mas vamos lá, então Trocar os ataques Colocar level 100 E vamos ver Qual elemento Vai ganhar aqui hoje Eu acho que o fogo É um dos melhores Entre a vinhua É, mas a água Vence do fogo Muito fácil É, mas a grama Vence de mim Tá ligado? Que confusão Vamos lá Vamos lá, vamos A primeira batalha É eu contra o senhor Professor Trevor Eu não sou o professor Trevor Então vamos lá O seu elemento é fogo Meu trevinho É Se eu perder Eu vou virar o professor Trevor Agora Vamos lá Três, dois, um E tcharam Tcharam Meu Deus Sir Cold, não Sir Cold, sim Não Eu fico até Pokémon Eu fico até Pokémon Shark Não tenho Não Tem três Pokémon Shark Se o Shark Code entrar Vai, beleza Não entrou Meu também Ganha O meu azar Ótimo Beleza Beleza Shari Monstro Shari Monstro Waterspult Beleza E Waterspult Beleza Não se preocupa Eu falei Eu não falei Eu não avisei Você virou o professor Trevor Virei Agora eu tenho vantagem Contra o Shari Não tinha como, mano Você tem muita vantagem Sobre mim agora Eu queria que você ganhasse Por causa de Você não é mista Deixa eu pôr aí, ó Ah, é Shari Mas vamos lá Então, agora a final Eu contra Shari Então, três, dois, um E valeu Venom Nossa Venomonstro Tá Blá, blá Ai, não tirou nada de vida Slip Slip é, né Nossa Acorda Não funciona Vai, Shari Vai, Shari Vai, Shari Vai, Shari Tá, beleza Acorda O que você usou antes, mano O que você usou antes Pra tirar tanta vida dele Eu? Não O Shari E aqui, ó Ah, o solar bem entrou Tá ligado Vai, entra Nossa senhora Tá Pauque Esse pokémon foi muito bom Beleza Beleza Foi mesmo Não, não foi Foi mesmo Foi mesmo Ai, que pokémon chato Que pokémon chato Que pokémon chato Vai, bora Beleza Virizion Virizion Vamos ver isso daqui Beleza Nossa Ai Ai, recupera a vida, mano Pokémon Grama Sempre recupera a vida Ele tem essa Essa habilidade Isso Nossa Eu acho que o pokémon Grama O fim É pra aquelas batalhas Em dupla, sabe É Ele é bem suporte Ai, olha Não Nossa Nossa Vou ter que Isso daqui Tá Uncente power Por favor, entra Ai, não tirou Entrou quase nada Recover Recover Tem um share code Share code Só pra dar aquela Mini sustância Ele só Dá uma mini sustância Nossa, ele tentou Share code de novo Mano Você tá Tá arriscando Xerar Cuidado Share code de novo Não entrou Ai Beleza Isso Nossa Eu sabia que uma hora ia entrar E agora é o Shai Min Ai O Shai Min Shai Min Shai Min Shai Min Shai Min O Shai Min Shai Min é bom Dois suicunes ele tem Vai, vai Vai suicunes Não, não, não Vai suicunes Vai suicunes Não, não, não Cuidado Não Não, não, não Cuidado Cuidado Vai, vai Não, não, não Vai suicunes Nossa, ele tá usando muito share code Vai suicunes Espera, espera Vai suicunes Vai, vai suicunes Vai suicunes Isso 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 Só sobrou esse Sortudo 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 Só isso Cuidado de ouvir Espera ele, Shai Min Sabe, o Shai Min Sabe, o Shai Min Só esse Doce de vida Doce de vida Muito sortudo Muito sortudo Doce de vida Doce de vida Não gostei Meu Deus Eu sabia que uma hora ia ter Eu gostei Essa batalha foi boa Foi muito da hora Meu Deus Mas então é isso Galerinha Se vocês quiserem uma batalha Tipo assim Outros elementos Tipo Dark Psique Cufada Deixa aqui nos comentários Beleza Então deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Tchau